Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a customizar os módulos utilizando atributos de objeto, a gente vai aprender a utilizar variáveis opcionais e a gente vai aprender a validar as variáveis. E pra isso a gente vai utilizar o código do vídeo anterior, na onde a gente hospedou um site estático no S3. A gente vai hospedar a página inicial de um blog utilizando o Bootstrap. Então a gente vai dar uma olhada aqui, e esse cara aqui vai ser o website que a gente vai hospedar. E como a gente pode ver, ele tem o HTML, tem o CSS e também tem o JavaScript. Eu já estou aqui na minha IDE, a estrutura é bem parecida com o vídeo anterior. Eu fiz algumas mudanças aqui pra poder ficar mais fácil de enxergar. A primeira, a gente tem o nosso main, eu tirei tudo daqui, e aqui a gente tem o nosso outputs, sem nada por enquanto. Eu coloquei o nosso providers dentro de um arquivo chamado providers, e aqui nós temos o provider da AWS, e também o nosso random patch, pra poder gerar o nome do nosso bucket. Só que dessa vez, eu só tenho o tamanho um pouquinho menor, eu coloquei dois pra ser a quantidade de palavras que ele vai gerar pra nós. E aqui, nesse arquivo chamado Terraform, a gente tem o nosso bloco de Terraform. Ele é basicamente o mesmo. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o nosso blog, que seria os arquivos do nosso website. Então aqui seria um exemplo daquela página que eu mostrei no começo, utilizando o Bootstrap. E aqui a gente tem a nossa pasta de modules, e dentro dela a gente tem o nosso módulo pra poder criar o nosso website. Novamente, a gente tem a estrutura padrão, com o main, com os recursos que a gente criou no vídeo anterior. Então aqui a única diferença é que o nosso bucket, ele vai receber o nome através de uma variável. A gente tem a nossa ACL, como public read. E logo abaixo, a gente tem a nossa policy pro nosso bucket, e eu construí ela um pouquinho diferente do vídeo anterior. Ao invés de usar um data, eu tô usando essa função JSONEncode pra poder gerar o JSON necessário pra nossa policy. Praticamente a mesma coisa, só que o formato é um pouquinho diferente, ok? E aqui embaixo, a gente tem a nossa configuração pro nosso website. Bem simples, como a gente fez no vídeo anterior. Nos outputs, a gente tem o ARN, o name, o domain e o endpoint do nosso bucket. E aqui a gente tem as variáveis, que no caso só tem o nosso bucket name. E pra finalizar, a gente tem alguns arquivos default, caso a gente não queira gerenciar os arquivos do nosso website com o Terraform. Mas como a gente precisa setar esses valores aqui pro Terraform, a gente precisa ter esses arquivos definidos em algum lugar. Bom, com a estrutura inicial, a primeira coisa que a gente precisa fazer é setar as variáveis corretamente. Então vamos voltar no arquivo de variáveis, e vamos colocar uma validação aqui pro nosso bucket name. E como que funciona a validação? Basicamente, a gente vai colocar um bloco chamado validation, e nesse bloco a gente tem duas propriedades que a gente pode colocar. A primeira é a condição, condition, e a segunda é o erro em si. Então na condição, o que a gente vai fazer? Eu posso muito bem checar o tamanho da string que a gente passar pro nosso bucket name. Então eu vou colocar length, e dentro eu vou passar o nome da minha variável. Então var.bucketName. Esse length, esse tamanho aqui, eu quero que seja maior do que 10. E eu também gostaria que o nome do meu bucket terminasse com .com, pois se trata de um website, e eu quero fazer essa validação. E pra fazer essa checagem, existe uma função chamada endsWith. No primeiro parâmetro, a gente vai passar a string, então seria o nosso bucket name. E o segundo parâmetro é o valor que a string deve terminar. Então no nosso caso, eu quero que termine com .com. Essa função, ela vai retornar true ou false, dependendo se a minha string realmente termina com esse valor aqui. Se por acaso uma dessas duas condições falhar, ele vai retornar um erro. E a gente pode customizar a mensagem de erro que vai retornar. Pra isso a gente precisa acertar essa propriedade, errorMessage. Se a validação falhar pelo tamanho da string, ou pelo que terminar a string, ele vai retornar essa mensagem de erro. Ele vai falar que o bucket name é inválido, que ele deve ter mais do que 10 caracteres, e deve terminar com .com. Agora que a gente tem a validação pro nosso bucket name, eu vou criar uma outra variável, pra poder gerenciar os arquivos que a gente vai subir pro nosso website. E nesse caso eu vou utilizar os atributos de objeto, e dentro dele eu vou setar algumas variáveis como opcionais. Então eu vou criar uma variável chamada files, que vai ser referente aos arquivos do nosso website. Vou dar uma descrição, e o tipo vai ser do tipo objeto, e esse objeto vai ser composto por quatro propriedades. A primeira e única obrigatória, se o Terraform vai gerenciar os arquivos do nosso website pra nós ou não, que vai ser Terraform Managed, e vai ser um booleano. A próxima propriedade vai ser a página de erro, então eu vou colocar error document, e essa propriedade vai ser opcional. Pra isso a gente precisa utilizar essa função, optional. O primeiro parâmetro é o tipo da variável, e o segundo eu posso passar ou não um valor default pra ele. Então no nosso caso vai ser o error.html. Eu vou fazer a mesma coisa pro nosso index.html, só que em vez de chamar error document, vai chamar index document suffix. E aqui vai ser index.html. E por último vai ser o caminho onde os arquivos vão estar. Eu posso setar esse caminho ou não. Então eu vou passar aqui www.path, também vai ser opcional, do tipo string, e não tem valor default. Feito isso, as nossas variáveis estão prontas, agora a gente precisa voltar pro módulo, aqui no nosso main.tf. Então aqui, em vez de colocar index.html, a gente vai passar a variável. Pra isso a gente vai referenciar ela aqui. Então vai ser var.files.index document suffix. Ok? Vou fazer a mesma coisa pro de baixo, só que dessa vez vai ser var.files.error document key. Beleza! Já tá dinâmico a nossa configuração pro nosso website. E caso eu não sete esses valores, ele vai pegar o valor default, que é error.html, e index.html, que eu setei aqui. Ok? Então vai ser essas duas páginas, bem simples, caso eu não passe esses valores. Então voltando pro nosso módulo, a gente precisa processar os arquivos. A gente precisa subir os arquivos ou não. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um outro módulo da HashCorp. Então se eu for aqui na documentação, nessa página aqui, a gente tem esse módulo, chamado dir. E com ele é possível preparar aqui os arquivos estáticos pro nosso website. Então vou copiar esse cara aqui e voltar na minha ideia. Vamos colar e vamos setar a variável requerida, que seria base dir, que é o diretório base. Então a gente vai checar se a gente passou um valor pro nosso path, se ele não é vazio. Como é opcional, ele pode ser nulo. Então eu vou colocar aqui, ó, diferente de nulo. A gente vai utilizar ele, mas se a gente não passou, ele vai ser nulo. E a gente vai utilizar o nosso fallback, a nossa pasta www. Pra isso a gente pode utilizar aqui, ó, path.module, pra pegar o caminho do nosso módulo. Seria o caminho raiz, que seria essa pasta A aqui. E a gente vai entrar na nossa pasta www. A gente vai pegar os arquivos dessa pasta. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Deixa eu arrumar aqui. E aqui embaixo, a gente vai citar os nossos objetos. Então vamos lá. Vsource, AWS, S3, Object. A gente vai chamar de Website. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente vai gerenciar os arquivos do nosso AppSite com o Terraform, através dessa variável aqui. Vou voltar o nosso módulo e vou fazer o seguinte. For each, eu vou checar a variável, pra ver se ela é true ou false. Então, vem aqui. Se for true, eu vou utilizar o meu módulo. Então eu vou colocar module.dir.files. Se não, eu vou deixar vazio e ele não vai executar. Só que dir é um nome muito genérico. Então vamos renomear esse cara aqui. Vou chamar de Website.files. E deixa eu remover essa coisa amarela daqui. Ok, o que a gente precisa pro nosso objeto? A gente precisa do bucket. Então vai ser o nosso AWS Bucket.website.id. E seguindo a estrutura do vídeo anterior, a gente precisa estar aqui. Então vou colocar each.key. E esse módulo aqui realmente prepara os arquivos pra gente subir de uma forma estática. E aqui é o nome do nosso arquivo. A gente tem source, que vai ser each.value.sourcePath. Onde que o arquivo tá na minha máquina. A gente tem o content, que vai ser each.value.content. Que é o conteúdo do nosso arquivo. A gente também tem o nosso contentType. Que é o nosso each.value.contentType. E por último, a gente tem o nosso e-tag. Nosso e-tag também vai ser each.value. E o módulo retorna essa propriedade pra gente. Digests.md5. Bom, salvei. Agora deixa eu formatar o meu código. Então já estou aqui na minha pasta. Então terraform.fmt. Recursivo. E aqui ele validou pra mim. Que eu coloquei aspas simples. Mas dentro do terraform a gente precisa utilizar aspas duplas. Então deixa eu corrigir rapidamente aqui. Ok. Vamos voltar. Vou dar novamente. Eu estou acostumado com o JavaScript, né? Que é aspas simples. E aqui ele formatou pra gente os arquivos de variáveis. Então vamos voltar. E está tudo bonitinho. Bom, por enquanto o nosso módulo está pronto. Vamos voltar pro nosso main.f. E vamos chamar o módulo. O que eu vou fazer? Vou colocar modules. Vou chamá-lo de website.s3.bucket. Source. Qual que vai ser? Vai ser modules.s3. Hosting.start.website. E aqui ele já falou que está faltando umas propriedades requeridas. Eu vou clicar. E a gente tem as nossas propriedades. O nosso bucket, eu vou fazer um experimento aqui. Vou colocar este bucket name.nãotem.com. E aqui os files eu vou deixar em branco. Vou salvar. Eu vou voltar na minha... Vou voltar no meu terminal. E vou rodar terraform init. Ok? Inicializei meu terraform. E agora se rodar terraform validate. O que vai acontecer? Ele vai falhar na validação do nome do bucket. Pois o bucket não tem o nosso .com. E aqui embaixo a gente pode ver que também falhou o nosso files. Pois a gente não passou o nosso atributo requerido terraform managed. Então, vamos lá corrigir isso daqui. Aqui a gente vai estar utilizando o nosso random patch. .bucketname.id. Só que a gente precisa colocar um .com aqui para poder ficar corretamente. E não cair na nossa validação. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar dessa forma aqui. Que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Aqui no files, a gente tem que passar terraform managed. Vou colocar como falso. E aqui nos outputs, eu vou colocar exatamente o que a gente tem no nosso módulo. Eu vou expor todas as propriedades que o módulo expõe. Deixa eu fechar e voltar para o nosso terminal. Agora, se eu rodar novamente terraform validate. O que será que vai acontecer? Como vocês podem ver, a configuração é válida. E se eu tentar rodar um terraform plan. O que vai acontecer? A validação também é válida. Ele vai conseguir passar. Mas, se eu rodar um terraform apply. O que vai acontecer? Ele vai falhar no bucket name. Por quê? Porque eu estou utilizando um valor dinâmico. Então, ele não consegue fazer isso com o validate. Ele só vai conseguir depois de aplicar a alteração. Que é na hora que a gente gera o nosso nome aqui. A gente gera o nosso random patch. Então, a gente não tem o .com. E ele somente vai falhar na hora de aplicar o terraform. Então, vamos voltar e corrigir isso aqui rapidamente. A gente vai poder concatenar esse cara aqui com o .com. Dessa forma, é um nome válido. E se a gente voltar e rodar novamente. Dessa vez, nós temos o nosso bucket criado corretamente. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Que é o nosso endpoint. Vou para o navegador. E vou abrir uma nova página. E a gente está vendo esse erro. Porque a gente colocou como falso. O terraform gerenciar os arquivos, né? Os objetos do nosso bucket. E se a gente quisesse ver o nosso website funcionando. A gente precisaria subir os arquivos manualmente. Mas a gente não quer fazer isso. A gente vai voltar e falar para o terraform gerenciar os arquivos para nós. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar como true. E o que a gente precisa verificar no nosso blog aqui do Bootstrap. É que a gente só tem uma página. Index.html. Então, eu vou sobrescrever a nossa página de erro. E vai apontar para essa mesma página. Error document key é igual index.html. E por último, o nosso path. Que vai ser também dessa forma como a gente passou lá dentro. Então, vai ser path.module.blog. E como o nosso index.html é index mesmo. Setado aqui no nosso módulo. Como um valor default. Se a gente não passar. A gente não precisa acertar ele. Pois vai ser esse daqui mesmo. Então, vai ser index.html. Tanto para o nosso index. Tanto para o nosso erro. Então, vamos rodar o terraform novamente. Terraform fmt. Terraform validate. Terraform plan. Ok. Eu tenho um type aqui. Eu escrevi errado. Então, deixa eu arrumar. Então, vamos voltar aqui na ideia. No nosso módulo. E aqui é content type. Maravilha. Voltando. Vamos rodar o plan novamente. Agora sim. Vai criar três recursos. Vai alterar um. Então, os três recursos. Ele vai subir os arquivos do nosso diretório blog. Se a gente subir aqui. Ele vai alterar aqui o nosso website configuration. E vai setar o nosso error document para index.html. Então, aqui a gente tem os nossos arquivos. Esse cara aqui é o nosso CSS. Então, a gente tem a nossa source. E aqui a gente tem a nossa key. Que é bloc.css. Aqui a gente tem corretamente o nosso content type. E a nossa e-tag. E a nossa e-tag. Maravilha. Vamos aplicar. Terraform apply. Ok. Arquivos criados. Vamos para o navegador. E atualizar a página. Ok. Aparentemente. Ele carregou o site. Mas alguma coisa não carregou corretamente. Pois o site está quebrado. Então, vamos voltar novamente. No nosso módulo. E verificar aqui a nossa página de index. Eu baixei esse exemplo no site do Bootstrap. E ele faz referência a esse CSS. Através desse caminho. Mas, como a gente pode ver. A gente não tem esse CSS. Então, eu vou comentar esse cara. E descomentar esses daqui. Que seria os arquivos necessários. Para o Bootstrap. Poder inicializar corretamente. Então, eu vou salvar. Voltar aqui. Se eu rodar Terraform plan. Eu mudei o conteúdo do meu arquivo. Logo, o e-tag vai ser alterado. Vai ser uma outra hash. Aí, o Terraform vai identificar. Que o arquivo é diferente. E a gente precisa fazer o upload dele. Então, ele só vai subir esse arquivo. Pois foi só ele que eu alterei. E os outros vão continuar o mesmo. Então, vamos lá. Terraform apply. Para poder aplicar a alteração. Na nossa index page. Finalizado. Se a gente voltar. Atualizar a página. Agora sim. A gente tem o nosso blog. Corretamente renderizado. Utilizando a Bootstrap. Se a gente for no nosso S3. E a gente atualizar aqui. E voltar aqui. Pegar esse cara aqui. Que é o nome do bucket. Então, vamos lá. Filtrar. A gente tem o nosso bucket aqui. E aqui estão os nossos arquivos. Corretamente setados. E agora que o nosso bucket está criado. E funcionando corretamente. Se a gente for aqui em permissions. E a gente descer. Até o final da página. A gente tem esse cross origin resource sharing. Nosso famoso course. E a gente vai configurar o course. Para esse bucket. Para quem não sabe o que é course. Resumidamente. É você ter a habilidade. De fazer request. Para esse bucket. De uma URL diferente. Então, se você não tiver o course setado. O navegador vai bloquear. Essa requisição. E você não vai conseguir executar. Por exemplo. Se eu tiver uma aplicação react. Rodando a minha máquina. Local host. A porta 3000. Por exemplo. E eu não vou conseguir fazer request. Para esse cara aqui. Para essa URL. Pois como a request. Vem de uma URL diferente. De uma origem diferente. O navegador vai bloquear. E como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar no nosso código. Vamos fechar aqui. E dentro do nosso módulo. A gente vai criar. Uma nova variável. Chamada course. Essa variável. É uma lista. Pois a gente pode ter. Mais de um. Objeto desse daqui. Para poder setar. Então vai ser uma lista. De objetos. E esses objetos. A gente tem essas propriedades. Então as propriedades requeridas. São os métodos permitidos. E também as origins permitidas. Ou seja. A URL permitida. Os outros. São todos opcionais. E não tem valor default. No caso. Dos dois requeridos. A gente seta. Como um set. De string. Isso quer dizer. Que os valores. São uma lista. E dentro dessa lista. Esses valores. Precisam ser únicos. A gente não pode. Duplicar o valor. Dentro dessa lista. Voltando no nosso main. Indo aqui. O recurso. Para poder criar o course. No nosso bucket. É. AWS. S3. Bucket. Course. Configuration. E aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse count. Para ver se a gente setou. Essa variável. Ou não. Então eu vou colocar. Length. Var. Quanto. Course. Routes. Se a gente setou ela. Quer dizer que. A gente vai ter um elemento. Dentro da lista. Então a gente vai executar. Se não. A gente não vai executar. Esse bloco aqui. Como os outros. Deixa eu só arrumar aqui. Como os outros. A gente precisa do bucket. Então deixa eu copiar. Esse cara aqui. E basicamente. A gente precisa iterar. Sobre a lista. Que a gente setou. Nessa variável. Para isso. A gente vai utilizar. O dynamic. E para não estender muito. Esse vídeo. Se você não sabe. Como funciona. Esse dynamic. Eu vou deixar um link. Do vídeo. Onde eu explico melhor. Como ele funciona. E você pode dar uma olhada. E entender. Agora para ficar claro. Se a gente voltar no nosso main. A nossa raiz. A gente tem uma nova. Variável disponível. Que é o nosso. E ela. É uma lista. E o que eu vou fazer. Eu vou criar. Duas entradas. Então uma delas. É o. Allow it. Headers. Eu vou permitir qualquer cabeçalho. Allow it. Methods. Para esse cara. Eu vou aceitar o. Put. E o. E o. Allow it. Origins. Eu vou colocar. Por exemplo. O meu local host. Na porta 3.000. Aqui só para completar. Expose it. Headers. Eu vou acertar o nosso. E tag. E aqui o nosso. Cache. Em segundos. Vai ser. 3.000. E eu vou acertar. Uma outra. Regra para o nosso. Cores. Só que dessa vez. Mais simples. Passando somente. Os valores. Requeridos. Os métodos. Vai ser o método. Get. E eu vou permitir. Todos. Origins. Então se eu quiser. Criar alguma coisa. No meu bucket. Só pode vir. Dessa URL. Mas se eu quiser. Pegar. Qualquer coisa. Para poder visualizar o meu website. Eu posso. Aceitar de qualquer. Origin. Então eu vou salvar. Vou executar novamente. Primeiro vamos formatar. E verificar se isso tudo certo. Aparentemente sim. Então vamos aplicar. Ok. Terminou. Vamos verificar. O nosso bucket. Então o nosso website. É para estar funcionando normalmente. Atualizei a página. Está carregando normalmente. E aqui no nosso website. Eu vou recarregar ele. Deixa eu recarregar. Permissions. Deixa eu fechar esse cara aqui. Esse aqui. Se a gente descer. A gente tem nossas regras configuradas. Para o nosso course. E como que eu sabia de tudo isso. Olhando a documentação. Eu vou deixar linkado. Na descrição do vídeo. Aqui tem a documentação. Explicando como funciona. E como faz para setar o course. Nos buckets. Com isso. A gente finaliza. E antes de encerrar. Vamos destruir. A nossa infra. E alguns segundos depois. Infra destruída. E por esse vídeo é só. Se você curtiu. Deixa aquele like. Se inscreve. E a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau, tchau.